Tem 13 processos 48.500, 38.56, 2008, 98. Recurso administrativo interposto pela usina Rio do Mato, limitado em face do despacho 220 de 2012, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo registro para realização dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio do Mato, sub-bacia 73, no estado de Santa Catarina. Revogou o despacho 3.914 de 2009, que anuiu com um aceite aos estudos, e revogou o despacho 3.415 de 2008, que efetivou como ativo o registro para elaboração dos referentes estudos. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 5 de junho de 2008, a empresa usina Rio do Mato protocolizou o pedido de registro ativo para a elaboração dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio do Mato, sub-bacia 73, no estado de Santa Catarina. Por meio do despacho 3.415 de setembro de 2008, a SGH deferiu o pleito de registro ativo e estabeleceu o dia 25 de setembro de 2009 como prazo final para a entrega dos estudos. Em 2 de julho de 2009, os estudos foram protocolados na ANEL, portanto bem antes da data limite, para aceite técnico, e foi exarado então o despacho 3.914 de 15 de outubro de 2009, concedendo o aceite técnico. A empresa foi comunicada do aceite aos estudos por intermédio do ofício 5058, momento no qual foi solicitada a entrega da versão digital. Em 11 de novembro de 2009, a ENERGICS, Projetos para Criação de Usinas Hidroelétricas Limitada, projetista responsável pela execução dos estudos, atendeu a solicitação da ANEL. Pela nota técnica nº 513, de 5 de dezembro de 2011, a SGH concluiu que os estudos de inventário do Rio do Mato, apresentados pela empresa Rio do Mato Limitada, eram insubsistentes e careciam de conteúdo mínimo para caracterizar o potencial hidroenergético do custo da água em questão. Segundo a SGH, a empresa não atendeu adequadamente ao Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas, pois foram identificadas pendências técnicas substanciais e importantes itens do estudo, tais como insuficiência das alternativas de divisão de queda, precariedade dos estudos cartográficos e dos topográficos, falta da OPE, ou Orçamento Padrão Eletrobras, para os aproveitamentos propostos, bem como precariedade dos estudos de impacto socioambiental das alternativas. Diante disso, por meio do despacho 220, de 24 de janeiro de 2012, a SGH revogou não só o aceite, como também o despacho que concedeu o registro ativo. Em resignada, a empresa Rio do Mato Limitada protocolizou, em 10 de fevereiro de 2012, recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho 220, mediante o qual refutou todos os fundamentos da decisão impugnada, argumentando ainda que a ausência de fundamento jurídico para a devolução dos estudos e revogação do aceite como modalidade de penalidade pela eventual inexistência de condições tecnicamente conclusivas para escolher a melhor divisão de quedas, por ausência de previsão normativa nesse sentido, no artigo 15 da Resolução 393-98, sendo legítima a concessão de prazo previsto no artigo 14, parágrafo 2 dessa resolução para a readequação dos trabalhos. Alega a empresa existência de condições tecnicamente conclusivas para a definição do aproveitamento ótimo do Rio, especialmente considerando que os estudos já haviam recebido o aceite técnico. SGH, em 14 de maio de 2012, mediante a nota técnica 225, em sede de juízo de reconsideração, ratificou a decisão exarada pelo despacho 220 e encaminhou os autos à deliberação da diretoria colegiada. Pelo despacho 1707, de maio de 2012, o diretor-geral da ANEL concedeu o efeito suspensivo requerido pela empresa por entender estar presentes os requisitos do justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, ensejador da suspensividade. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, cabe destacar que o recurso atende aos critérios de admissibilidade estabelecidos no artigo 43 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, razão pela qual dele conheço. No mérito, a empresa Rio do Mato reconheceu a existência das não conformidades apontadas na nota técnica 513 e que fundamentaram a emissão do despacho 220 para as quais apresentou suas justificativas. Quanto à insuficiência das alternativas de divisão de queda, a empresa admitiu que poderia ter apresentado mais alternativas para a formatação para a partição de quedas, mas não o fez em razão da existência do Parque Nacional das Araucárias pela margem direita do rio. A SGH, contudo, atestou que as alternativas apresentadas pela empresa não contemplam as melhores configurações de aproveitamento possíveis. A empresa também acatou as razões apresentadas pela SGH quanto à precariedade dos estudos cartográficos e topográficos, mas sustentou que as inconsistências apresentadas não implicariam em erros de diferença de desníveos, mas sim de cotas. No ponto, a SGH atestou que a metodologia para o transporte de coordenadas plane-altimétricas e altitude para alguns vértices estava equivocada, que os estudos apresentaram erros no processamento dos dados GPS, que não foram apresentados arquivos RINEX que comprovam a amarração ao SGB e nem a avaliação da metodologia empregada. Em síntese, a SGH verificou que não foram executados serviços básicos mínimos de cartografia e de topografia para caracterização de estudo de inventário, além da constatação de erros nos procedimentos realizados. Quanto ao orçamento padrão Eletrobras, a empresa informou que corrigiria as pendências identificadas pela SGH. Em relação aos estudos de impacto socioambiental, a SGH atestou que estes apenas citam que o sistema ambiental da bacia do Rio do Mato teria sido composto pelos componentes sínteses sugeridos pelo Manual de Inventário Eletrobras, mas não apresentam qualquer levantamento dado quantificação ou argumentação a respeito. Em seu recurso, a empresa solicitou o prazo para apresentar a complementação do visando deixá-lo mais consistente. Diante de tais inconsistências, a empresa solicitou a revogação do despacho 220 de 2012, sustentando que o estudo de inventário apresentado deveria ser objeto de complementação e reapresentação a fim de torná-lo mais consistente, possibilitando a escolha da melhor partição de quedas conforme sugerido. A empresa se baseou no parágrafo 2º do artigo 14 da resolução 393-98 e pleiteou o prazo não inferior a 90 dias para fazê-lo. Conforme consignado pela SGH na nota técnica 225 de 2012, o parágrafo 2º do artigo 14 da resolução 393-98 concede prazo adicional para a reapresentação de estudos inconclusos ou que necessitem de detalhamento para seu exame, antes da concessão do aceite. A superintendência esclareceu que a necessidade de complementação decorre do fato de que os estudos não estão prontos, acabados ou completos, razão pela qual o artigo 14 faculta a reapresentação antes do aceite técnico. Para o aceite técnico, o exame dos itens do checklist na verificação formal da entrega de documentos, que tem como pressuposto que o conteúdo apresentado corresponde à forma e credencia os estudos a passarem para a fase de análise. Logo, o aceite técnico pressupõe a completude dos estudos. Assim, uma vez obtido o aceite dos estudos, a empresa Rio do Mato não mais se achava vinculada ao disposto no artigo 14 da resolução, que faz referência expressa à etapa de aceite, que já foi vencida no caso dos autos. Já o artigo 15 da resolução trata da verificação das condições tecnicamente conclusivas para a escolha da partição de quedas que contemple o aproveitamento ótimo. Com efeito, o exame previsto no artigo 15 constitui etapa determinante para aprovação e escolha dos estudos de inventário mediante apreciação de alternativas de partição de queda. Em outras palavras, essa análise busca confirmar que o estudo possui o conteúdo técnico necessário e suficiente para definir o melhor aproveitamento do potencial hidroenergético. Assim, para cumprir esse requisito, o estudo deve estar completo, não conter erros inaceitáveis, ser elaborados segundo as normas técnicas, bem como as diretrizes, orientações e normas da ANEL, e não demandar novos levantamentos e investigações. Essa etapa fecha o ciclo no qual os estudos são considerados aptos à aprovação ou são considerados insubsistentes por desrespeito às normas técnicas e o legais e destinados à reprovação, A não aprovação do projeto, portanto, não é uma penalidade, conforme alega a recorrente. Trata-se exclusivamente de procedimento decorrente da aplicação direta do disposto no artigo 15 da resolução 393 de 98. Segundo a SGH, os estudos reprovados apresentaram pendências substantivas que demandam não a simples emenda ou saneamento, mas sua reelaboração nas condições do exercício de boa técnica e dos preceitos e diretrizes que envolvem a definição do aproveitamento ótimo, o que deveria já constar do projeto entregue. Quanto à concessão de prazo adicional para complementação de estudos insubsistentes e com carência de conteúdo essencial na fase de análise, a superintendência ponderou que haveria risco de se aprovar estudo distinto daquele que foi aceito, com flagrante desrespeito aos princípios da defesa da concorrência e da isonomia processual. Além disso, ponderou que em setembro de 2008, até o momento, o trecho do Rio ficou indisponível para que outros interessados estudassem o seu aproveitamento ótimo e, portanto, a empresa Rio do Mato não poderia se beneficiar da apresentação de um estudo de qualidade inferior de modo a reservar o trecho, impossibilitando a apresentação de estudos mais adequados por outros interessados. Assim, entende-se que não assiste razão à recorrente em suas alegações, haja vista que seus estudos não apresentaram os elementos técnicos necessários à definição do aproveitamento ótimo e, portanto, não atenderam às condições dispostas no artigo 15 da resolução 393 de 1998. Além disso, não há como conceder prazo para saneamento das deficiências identificadas pela SGH, visto que o ciclo já se completou, sendo necessária a reabertura de um novo ciclo de registro para a elaboração do estudo de inventário do Rio do Mato, a partir da disponibilização do Rio para qualquer interessado possa inventariar, inclusive, a própria recorrente. Por fim, destaca-se que nada impede que a recorrente, a um só tempo, apresente o novo pedido de registro ativo para a elaboração do estudo de inventário do Rio do Mato e apresente seu estudo devidamente complementado. Observa-se, aliás, que, como a recorrente protocolou o pedido de registro ativo em 5 de junho de 2008, somente na hipótese de apresentação de novo pedido ela poderá aplicar ou se beneficiar do direito de preferência previsto no artigo 24 da resolução 343 de 2008, segundo a qual, na disputa pela autorização para a exploração de determinado aproveitamento, o desenvolvedor do estudo de inventário terá preferência caso seu pedido de registro tenha sido protocolado após a publicação da resolução que foi após 9 de dezembro de 2008. Então, nesse sentido, a empresa poderia até se beneficiar da nova regulamentação. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 485000038562008, dígito 98, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Usina Rio do Mato Limitada contra o despacho número 220 de 24 de janeiro de 2012, expedido pela SGH para no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Usina Rio do Mato Limitada contra o despacho SGH 220 de 2012. Próximo item.